Pegando um gancho nisso que você comentou, sobre a questão das mulheres, qual era o perfil dessas mulheres? Possuíam ofício? Elas se dedicavam a alguma coisa? Você conseguiu? Porque eu pesquiso também escravidão e eu percebo que, quanto às mulheres, é difícil você determinar a questão do ofício. O homem você consegue já encontrar. Você conseguiu identificar se elas possuíam ofício ou alguma coisa nesse sentido? Ou a que elas se dedicavam? Qual era a ocupação delas? Para a região aqui, eu consegui ver muitas delas ocupadas nos engenhos, na produção de alimentos, na produção de alimentos da região, que é a região que produzia muita mandioca, um pouco de arroz, tinha também engenho de cana-de-açúcar, jacutinga e guassutina, engenhos de cana. Só que eu percebi muitas delas ocupadas na produção de alimentos. Mas, assim, pelos testamentos de algumas pretas-forras que a gente encontrou aqui também, pelo tipo de bens que elas deixam, por exemplo, tem uma aqui, a Rosa, que ela tem cordão de ouro, ela tem tabuleiros. Então, nos indica que, possivelmente, ela e os seus cativos, que ela tinha cativos, ela tinha quatro cativos, que trabalhavam vendendo alimentos para ajudar a sustentá-la. Vendendo alimentos, vendendo alguma coisa. Então, assim, como você falou, nos inventários, nos inventários, a gente costuma conseguir ver a ocupação dos cativos. e predomina que, pelo menos nos inventários, eu li bastante inventários da região, desse período do século XIX e XX, século XVIII, XIX, nos inventários que eu consegui ler, e eu li bastante, eu li mais de cem inventários, você tem uma predominância muito grande na produção de alimentos, na produção de alimentos e nos engenhos de cana-de-açúcar. Só que, quando vai avançando o XIX, o Almanac Lambert e outros documentos me possibilitaram ver também que vai havendo, paulatinamente, uma mudança. Vai havendo paulatinamente uma mudança, não totalmente focada na questão agrícola, e começa, você tem uma produção, você tem um grupo de, tanto de mulheres e de homens também, ocupada, digamos, com o setor de serviços. Digamos que vendendo, na venda e outras coisas mais em Iguaçu e Jacutinga. Mas, assim, os inventários me permitem, digamos, que afirmar que você tem uma concentração muito grande na produção agrícola, tá? Isso é uma coisa interessante, porque quando você fala de mulheres e de alforria, não só de mulheres, mas, sobretudo, de mulheres, se pensa muito na questão da escravidão urbana. E, geralmente, se faz aquela dicotomia entre escravidão urbana e rural. Escravidão urbana, você tem mais facilidade de alforria, porque as mulheres trabalham em vendendo, nas ruas, e na escravidão rural é mais restrita. O Stuart Schwartz tem uma tese que eu gosto muito, está no livro Escravo, Roceiros e Rebelde, e ele fala assim, só que quando nós abrimos todos os arquivos das regiões rurais que a gente vai poder fazer essa comparação mesmo. Por quê? Eu vi aqui, por exemplo, duas regiões consideradas rurais com uma possibilidade fecunda de alforria, entendeu? O que poderia dizer que alforria era só no Rio de Janeiro, na corte. E aqui são localidades próximas à corte, mas você tem a Baía de Guanabara ali, que tinha que atravessar, e a região rural, e você tem a alforria. Então, isso é uma coisa interessante também para pensar, que eu acho no livro, que é o quê? Que são mulheres conquistando alforria em área rural. Porque, geralmente, quando se fala de mulher em alforria, fala muito de área urbana, Salvador, Rio de Janeiro, Vila Rica, entendeu? Recife. Legenda Adriana Zanotto